Bem-vindos a mais uma partida que vamos acompanhar juntos, muito obrigado pela sua companhia. Hoje o tempo não está colaborando e a chuva não parou de cair aqui no estádio, mas mesmo assim a gente vê que as torcidas dos dois times não se intimidaram com o mau tempo e resolveram vir a campo para apoiar os times mesmo embaixo da água. Vamos ter um belo espetáculo nas arquibancadas também. Este é o tipo de jogo que merece ter o Camp Nou como palco. Agora o hino nacional brasileiro. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. Hamilton, de certa forma dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Este é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você narrar, Hamilton. Começa o jogo. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Ele joga demais dentro da área, um dos melhores que tem. Primeiro a preparando as jogadas, se movimentando muito bem, joga em grandes times e jogaria sempre do meu tipo, Karim Benzema. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. Mar, pode levando até aparecer o tema. Maravilhosa a defesa do goleiro. Maravilhosa a defesa do goleiro. Agora acho que é melhor chutar de qualquer jeito, mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chuteu. É isso. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Olha a partida! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Marcelo. E ele recebe em boa posição na ponta. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. Meio. Isco. Agora é com Benzema. Silva está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Ele é muito habilível. Finalizou. Essa passou pertinho, pertinho da trave. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Marcelo. Recebeu a bola. Marcelo. Fagner vai mandar a bola direto para o ataque. Ih, rapaz, pegaram todo mundo com calça curta. Deu uma chugou! Que defesa, hein? Que pancada! Chegou para longe de pouco ele. Está em boa posição para receber. Chutou para longe para arrumar a casa. Enzema. Isco. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Perdeu o equilíbrio. Isco. Enzema. Carvajal. O Brasil foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Isso que é timing. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Marcelo chega com tudo e recupera a bola. Lá vem a bomba. E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. hãi. Aistes. Aiste. A earthquake. Hãi. 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 Hãi que osununas bulletras se mant mentions. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? Milton é básico. É jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a toma de frente. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Saiu pela lateral. Boa bola! A Senso mandou a bola para o lado direito. Casemiro, tinta a bola da defesa de qualquer jeito. Carvajal. Será que ele faz? Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo do gol era claro. É, acabou o espaço dele. William! Essa passou perto. Valeu a tentativa. Foi a bola com força que quase entrou. Valente! 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 Valente Gol do Brasil! Brasil abre o placar! Com quase certeza, Milton, que você já ia chamar o cara de Palminha até fazer o golaço. Eu estava pensando assim, bom vindo, Milton. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana. Olha a cima! Espetacular a defesa do goleiro. Ele mandou bem para o gol, a questão do goleiro estava melhor do que ele no lance. Subiu e meteu a cabeça na bola. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Marcelo... 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 E não apareceu ninguém ali para receber. Mandou dali mesmo! Uma defesa espetacular! Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Isco! Mandou ali, pela esquerda! Coutinho... Opa! Foi uma volta claríssima! E acaba arrumando a casa ali atrás. Casemiro... Casemiro... Caparral... Casemiro... Agora é consenso. E esse... Isco! Coutinho... Fagner... Fagner... Saiu de trás para tentar resolver. Ele trata a bola com muito carinho. Coutinho... 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 Veremos arremesso lateral. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Benzema... Ascensio... Agora é com o Benzema... Tem que abrir a jogada na esquerda. Benzema... Agora é com o Isco... Gabriel Jesus... Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. E aí? Será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a pau? A batida! Gol! E a coisa só melhora para eles. É outra lição de contra-ataque. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o gol. E aí? 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 Estamos agora com dois a zero no placar. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema... Foi falta e o juiz está confirmando. Marcelo... Marcelo... Isco... Veio! Pode ser uma boa escapada por aqui. Gabriel Jesus... Bola para ele na lateral. Gabriel Jesus... Agora ele já mandou a bomba! E o juiz apitou em falta marcada. E vai receber o cartão amarelo. Pode ser agora uma boa oportunidade nessa cobrança de falta. É... Se tomar esse gol, fica tudo diferente outra vez. Coutinho... Uma boa chance por ali. Tá sozinho, sozinho. Que foguete! GOOOOOOOL! Mais um! Que goleada! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Boa! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e tenta passar a atacar. E fizeram um contragolpe perfeito. Que bela, gente! Que boneco! Coutinho! Coutinho! Agora no placar, 3 a zero! Neymar Essa saiu Perdeu uma boa chance Ele tinha mais o que arriscar Mas pegou tão embaixo na bola Que ela saiu do estádio Neymar Paciência Agora com o Marcelo Mandou dali mesmo Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Ele demonstrou muita disposição Saindo do ataque para auxiliar na defesa No futebol na vida é preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo duro Mas também tentar Essa é perigosa Pegou o goleirão É linda a defesa A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil se segurar desse jeito Meteu a testa na bola GOOOOOOOL GOOOOOOOL Morteiro aberto Está saindo um gol atrás do outro Que beleza O goleiro soltou a bola Na vida precisa ter sorte Foi o que aconteceu A bola voltou reboteada para ele Que a roupa é rápida E vai poder fazer o gol É um massacre em campo Está pintando aí um contra Prontinho Beleza de defesa É desse lance que o estádio faz Gente, uma jogada sensacional Que belo contra a Gop Eles não mereciam perder essa chance Armaram a jogada pela direita Agora tem que fazer Chegar ali Na área A bola Acaba batendo na zaga E vai para esse tanteio Subiu alto e tocou de cabeça Coutinho Enzema Cross Mandou ali Pela esquerda Ascenso Tomou um tranco ali E perdeu a bola Chegou e acabou Com a jogada dele por ali Ganhou essa com o corpo E pareceu falta ali E o juiz marcou Parece que ele está louquinho Para receber um cartão É o último aviso do juiz Se você não arrumar o seu quarto E não parar de fazer falta Você vai ser expulso Vamos Ascenso Marcelo Cross Ascenso Cross E ele recebe em boa posição Na ponta Tem que abrir a jogada Na esquerda Isco Resolveu abrir o jogo Capabala Casemiro Vai chegando na área Tem que caprichar Só com calma Fez o simples E afastou o perigo Cross E acabou tropeçando por ali O contra-ataque pode ser muito bom Tem que caprichar Gabriel Jesus Foi uma boa finalização Uma aula Uma palestra de contra-golpe Pegou a defesa completamente desarrumada Um pouquinho mais de categoria Na conclusão E era um golaço Lá vai ela pela lateral Ascenso Agora é com o Benzema A defesa foi muito bem Não deu espaço pra ele correr Nem pra virar pro gol Ele consegue afastar a bola Na hora certa Ascenso Está em boa posição Pra receber Deu uma bela recuperada De bola Conseguiu tirar a bola Dali Agora está sozinho Tem que decidir o que fazer Arriscou Pegou bem na bola Valeu Desse lance que o estádio faz Gente Uma jogada sensacional Que belo contra a gol Eles não mereciam perder essa chance O Brasil está em vantagem No fim do primeiro tempo Olha a partida Ele mandou uma paulada Na bola Ele tinha mais E de arriscar Mas pegou tão embaixo Na bola Que ela saiu do espaço Meteu pra frente Do jeito que deu Olha que beleza A equipe ganha o lateral Marcelo Boa bola Cross Bateu muito curto No escanteio Tomou Mandou a bomba Essa saiu Pelo lado direito De onde ele estava Tinha que fazer melhor Que isso Não é Um lance pra apagar Da fita Que essa era o goleiro Ótima chance Vem a batida Gol Bola na rede Certamente isso define o fim do jogo Se é que já não tinha acabado Claro Se fosse o time do seu filho Você ia maneirar Mas pensando bem Passa por cima mesmo Vai fazer mais gols Se fosse a grande Imi se senti Se fosse o time do jogo Não é De nada E me Não é De nada Correio E A De nada De nada De nada De nada Dada O que ela O ataque está simplesmente avassalador hoje. Carvajal. Rezema. Carvajal. Ispo. Carvajal. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Vai para o meio da área. O assistente levantou a bandeira, hein? Essa é fácil. Até eu sei que ele estava impedido. Marquinhos. 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 Casemiro. William. Mar. Coutinho. Censio. Agora, sem caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Marquinhos. O quarto árbitro levanta a placa e serão três minutos de acréscimos. Casemiro. Vicencio. Fez o lançamento para frente. Era o sexto gol. Já virou brincadeira, hein? Se entra é um golaço. O jogo deu legal, bateu bem. Foi uma boa jogada. Jogou na frente para ver o que dá. Ramos. Recuperou a bola com categoria de novo. Pode arriscar daí, de longe. Foi um belo chute, bem forte, mereceu de entrada. Ele tinha mais de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do espaço. Neymar. Coutinho. Veio. Pode. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. No primeiro tempo já foi o chocolate, hein? Uma humilhação. E pode aumentar no segundo tempo. Bola em jogo para o segundo tempo. Enzema. Inscenso. Marcelo. Por cima. Subiu. Boa defesa. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Começa pensando bem, não quero ver não. Saltou e tocou de cabeça. Alta demais. Essa foi para fora. Marcação em cima, forte para cima dele. O cara conseguiu limpar o lance, só faltou o gol. Ele arriscou. Ele até que bate forte na bola, mas não teve sucesso. Ele tinha mais de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do espaço. O cara conseguiu limpar o lance, mas não teve sucesso. Enzema. Mantou a bola para o ataque. William. Marcelo. Corte providencial do passe. Chegou na hora certa. Pisco. Inscenso. Agora é com o Benzema. Inscenso. Está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Coutinho mostra que não é só atacante. Vem ajudar aqui atrás na defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. E o jogo ganha um novo personagem. Será que ele vai ser decisivo? Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Passe para frente. Cross. Meteu para frente. Isco. Mandou ali. Pérez. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Enzema. Agora para o Marcelo. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Lá vem a batida. Olha o gol! Que golaço! Muita categoria! Que golaço! Que golaço! E eles finalmente conseguem marcar um golzinho no jogo. Mas acho que não vai adiantar muito não, hein? Prontinho! Está impedido. Marcelo. Cross. Modric. Benzema. Agora é com o Isco. Payle. Agora é com o Benzema. Cross. Tem que abrir a jogada na esquerda. Payle. Agora é com o Benzema. Benzema. Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem. Não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. E a defesa levou a melhor na jogada. E a defesa levou a melhor na jogada. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Cross. Payle. Isco. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Cross. Pode seguir. Não tem marcação. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Chutou. Pode ser agora. Depois do negócio. Gol. E eles seguem no ataque. Pois é, Hamilton. Eu já perdi as contas. Agora sim. A fatura parece liquidada. Casemiro. Enzema. Ganhou essa com o corpo. Será que ele faz? Nacho. Vai tentar levar o time para o ataque. Enzema. Levantou a cabeça e abriu a jogada. Lá na direita. Modric. Agora é com o meio. Isco. Mandou ali, pela esquerda. Modric. Recebeu a bola. Pode pintar o gol. Gol! Lindo gol! Não sabe passar a bola. Leva a pressão do adversário. Leva o gol. Grande contra-ataque do Madrid. O Madrid. Eles não desistiram até conseguiram o gol de honra. Lá na bola. Isco. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meu Deus! Os dois times estão apanhando da bola. Veio. Abriu tudo. Na direita. Jogou para o lado que estava virado e foi jovem na casa. O contra-ataque pode ser... Meteu uma bomba na bola. Pegou bem na bola. Valeu. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Tentou o companheiro mais adiantado. Lá vem a ela. Vai arriscar. Foi um belo chute. Bem forte. Merecia ter entrado. Ele enfiou a bota lá de longe. Está certo. Tem que arriscar mesmo. Modric. Modric. Marcelo. Marcelo cruza. Vai sair o chute. Gol! Era um presente para ele. Só tinha que agradecer. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não é que não. Não é que não, não é que não. Foi um êxito. Não é um Yeti gara. É uma corrupta. Agora. Lá viva, nós. Vamos lá. 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 Será que eles ainda acreditam no empate? Gabriel Jesus mandou a bola para o lado direito. Ramos. O time ainda não fez nenhuma alteração. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Continho! O goleiro faz uma grande defesa nesta finalização. É desse lance que o estádio faz um. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Copa. Eles não mereciam perder essa chance. Chegou o conto e acabou com a bagunça. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Meu Deus! Nacho. Tim da bola da defesa de qualquer jeito. Isco. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Essa aí vai bater. Ganhou por cima de cabeça! Péssima finalização. Perdeu a oportunidade. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Nátio tentou jogar dentro da área. Boa bola! Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Olha só quanta habilidade! Alguém tem que aparecer para ajudar. A gente tem que aparecer para ajudar. O que é a jogada? 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 Modric. Abriu tudo na direita. Aparral. Benzema. Aparral. Aparral. Azeniro. Isco. Modric. Aparral. Bola enfiada entre a marcação. Marcelo cruza. Casemiro. Acelerou bem a jogada por ali. Ele avança. Ninguém se... Neymar. Salvo pela grave. A solidez defensiva está nos números aqui hoje. É, Milton, mas você precisa estar atento porque você pode gerar novos problemas recuando tanto assim. Como quais, hein, Mauro? Ah, Milton, chute de meia distância, de longa distância, até tiro de meta. Fica tudo dentro da área. Às vezes o bolo nem vê a bola. Então se atrai o adversário, é sempre um perigo. Vai ficar um pouquinho mais à frente. Marcelo. Tô direto lá na frente. É... Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Gabriel Jesus. Está querendo chegar perto da área. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Modric. Agora é com Benzema. Casemiro. Gabriel Jesus. Está sozinho. Tem que resolver a parada. Prontinho. Pesaça do goleiro. Foi bem na bola. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Meteu para frente do jeito que deu. Que beleza. Beleza. Fagner. Vem com tudo pela direita. Chegou cortando na hora. Continho. Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. E agora? Vai fazendo o que com a bola? A batida! Gol! Mais um gol para levar a torcida ao delírio. Pensou rápido, brigou rápido e fez um belo gol. E aí Segureºoo E aí É um massacre em campo. Casemiro. Bom chute e ela saiu à direita do gol. Esse cara chuta, hein? Que belo tiro. Isco. Meio. Mandou a bola para o lado direito. Meio. Cross. Marcelo. Vem a batida. Foi uma boa finalização. Foi uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou por um detalhe. Fagner. Gabriel Jesus. Eles estão se mandando ali pela direita. Vamos ver o que vai acontecer. Foi direto para o gol. Nenhuma dificuldade para o goleiro. Ele chuta muito bem de qualquer lugar e dessa posição mais ainda. Mas não foi dessa vez. Maral. Agora é com Benzema. Vai marcar. Casemiro. Disco. Passa longe à esquerda do gol. Passa longe à esquerda do gol. Passa longe à esquerda do gol. playla oké. Nacho. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele tem espaço para jogada. Será que ele faz? Disco. Rezema. Silva. Chega com tudo e recupera a bola. volte. O Modric. Veio. Agora é com o Benzema. Casemiro. Metida de bola ali pro companheiro. Coutinho. Casemiro. Então direto lá na frente. Benzema. Tem que abrir a jogada na esquerda. Isco. Modric. Apesar do escanteio, foi um corte inteligente da defesa. O cruzamento foi excelente. Ele aproveitou. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. E finalmente eles conseguem um gol. Agora conseguir a virada é outra história. Benzema. Benzema. Mandou ali, pela esquerda. Marcelo. Agora é com o Benzema. Molhou e cortou essa bola. Veio. Tem que abrir a jogada na esquerda. Modric cruza. Já é demais pedir que ele pegue essa bola, né? Carvajal. Está sentindo alguma coisa. Será que é a perna? Esse não é um cara que faz muito teatro, não. Deve estar doendo bastante, viu, Milton? Acho que ele vai ficar em campo. E pelo menos pra fazer o número ali. O Madrid colocou o sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que tratamento e técnica ou tática. Arriscou pra meta. Tentou, mas pegou muito mal na bola. Errou a pontaria. Agora é com o Benzema. Opa! Que beleza. Esse aí parece um intrator, hein? Wagner. Está em boa posição pra receber. Chutou! Modric. Meu Deus, me chutasse! Ele estava sozinho no meio da área. Benzema. Lucas Vázquez. Mandou ali, pela esquerda. Passe pra frente. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Coutinho. Sempre parte pra cima dos adversários. Só que desta vez, acabou perdendo a bola. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Pode seguir. Não tem marcação. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. A batida! Subiu demais. Acho até que saiu do estádio essa bola, hein? Recuperou a bola de novo. Modric. O juiz está marcando a falta. Limporou a área ali atrás. Casemiro. Uma boa chance por ali. Está sozinho, sozinho. Isco Tentou o companheiro mais adiantado Lucas Vázquez Recebeu a bola Cross Casemiro Ramos Mandou a bola para frente Fagner Meteu para frente Boa bola Vem a batida Ramos Ih, não apareceu ninguém ali para receber Chutou Plantou para fora do gol Opa, mais uma substituição por aqui Correta alteração O cara estava um peso morto ainda Vai descendo ali pela direita Deu uma bela recuperada de bola Deu uma bela recuperada de bola Que beleza, que chute Lucas Vázquez Apita o árbitro, fim da partida Meu Deus, isso é que é massacre Eles simplesmente atropelaram o time adversário Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro Você pode conseguir grandes vitórias como essa Está encerrada a cobertura desta noite Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting E aos telespectadores que nos assistiram aí em casa Até a próxima Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton Por multiplicar essa transmissão Até a próxima Obrigado não por dividir mais essa transmissão